Se duro nós tirava uma onda, tsunami na fala na favela Brota na reta do Cria, mas sente o poder da minha peça Se duro nós tirava uma onda, tsunami na fala na favela Brota na reta do Cria, mas sente o poder da minha peça Clima tá fresco, mas nóis tá com vento Fui de chuteiro e matei na pelada Vivendo muito aproveito o momento Conto uma brisa toda madrugada Sábado é um saco, mais um lançamento Mais um foguete, mais uma carenada Mais uma que monta na minha garupa Mais uma que vai tomar botada Clima tá fresco, mas nóis tá com vento Fui de chuteiro e matei na pelada Vivendo muito aproveito o momento Conto uma brisa toda madrugada Sábado é um saco, mais um lançamento Mais um foguete, mais uma carenada Mais uma que monta na minha garupa Mais uma que vai tomar botada Essa mina é pra frente demais Estica o pai, o jeito, a posição que ela faz Desce com a bunda, o som dá aquecimento Ela joga na reta olhando pra trás Essa mina é pra frente demais Estica o pai, o jeito, a posição que ela faz Desce com a bunda, o som dá aquecimento Ela joga na reta olhando pra trás Então vai novinha no pequeno macetinho Movimento que ela faz Se duro nós tirava uma onda Tsunami na fala na favela Brota na reta do cria Clima tá fresco, mas nóis tá com vento Fui de chuteiro e matei na pelada Vivendo muito aproveito o momento Conto uma brisa toda madrugada Sábado é um saco, mais um lançamento Mais um foguete, mais uma carenada Mais uma que monta na minha garupa Mais uma que vai tomar botada Clima tá fresco, mas nóis tá com vento Fui de chuteiro e matei na pelada Vivendo muito aproveito o momento Conto uma brisa toda madrugada Sábado é um saco, mais um lançamento Mais um foguete, mais uma carenada Mais uma que monta na minha garupa Mais uma que vai tomar botada Essa mina é pra frente demais Estiga o pai, o jeito, a posição que ela faz Desce com a bunda, o som dá aquecimento Ela joga na reta olhando pra trás Essa mina é pra frente demais Estiga o pai, o jeito, a posição que ela faz Desce com a bunda, o som dá aquecimento Ela joga na reta olhando pra trás Então vai novinha no pequeno macetinho Movimento que ela faz Então vai novinha no pequeno macetinho Movimento que ela faz Movimento que ela faz